Muito bem amigos, para iniciar nossa receita nós vamos precisar de uma panela de pressão e aqui eu vou adicionar um fio de óleo e aí eu posso adicionar meu primeiro ingrediente aqui eu tenho três dentes de alhos picado e já cortado eu vou deixar ele aqui dar uma dourada então só dar uma mexidinha e eu vou adicionar também uma cebola média picada dentro da nossa panela de pressão para também dar uma douradinha junto com o nosso alho tá certo? dar uma mexidinha, deixa por um pouquinho e aí nós podemos adicionar aqui carne aqui tem um quilo de carne eu pensei que era miolo de acém mas na verdade minha mãe falou que é colchão duro você pode adicionar também um cupim se você quiser, a diferença é o tempo que ela vai ficar na pressão e o gosto, é claro então eu vou adicionar aqui um quilo de carne no caso aqui colchão duro e eu vou dar uma mexida legal e quando ela ficar, amigos, nesse ponto aí ela já está pronta para a gente adicionar os nossos próximos ingredientes aqui eu vou adicionar a gosto meio pimentão cortado então se você gosta de alguns temperos a gosto pode ficar à vontade para adicionar eu gosto muito também, galera, dessa pimentinha você pode adicionar se você quiser a pimentinha de cheiro a gosto também tá certo? então eu vou adicionar aqui minha pimentinha que eu gosto muito dela aqui deu um erro na minha câmera, amigos eu pensei que eu estava gravando mas eu coloquei aqui uma colher rasa de sal e aí eu mexi você pode adicionar também se você quiser colorau a gosto tá certo? então depois que você colocar, mexer tudo é só você colocar água você precisa colocar água suficiente para cobrir a sua carne nem demais não precisa encher a panela até a boca só coloca o suficiente para cobrir a carne e aí deixa na pressão por mais ou menos uns 20, 30 minutos já em outra panela nós vamos preparar a nossa batata aqui eu tenho 1 kg de batata já descasquei, já cortei ela nesses cubos e aí eu vou adicionar dentro da minha panela toda essa minha batata e aqui eu vou adicionar também água suficiente apenas para cobrir a minha batata então não tem uma quantidade específica eu vou adicionar o suficiente cobriu a minha batata aqui eu estou adicionando uma colher rasa de sal então é interessante você colocar o sal agora para ele cozinhar junto com a batata aí aguça muito mais o sabor o sabor fica muito mais fixo do sal na batata então já se passou o tempo vamos dar uma olhada como que ficou a nossa carne, amigos eita, o cheiro está muito bom aqui pena que vocês não podem sentir eu vou pegar um pedaço olha só pessoal, já está macia show de bola e vamos dar uma olhada na nossa batata também já se passou aí uns 10 minutos então aqui você pega um garfo e enfia o garfo se o garfo entrar fácil é que a batata já está boa não é para deixar a batata muito mole senão na hora de misturar junto com a carne vira um purê ok? então eu escorri aqui a água da minha batata e é só misturar junto com a nossa carne então o ideal é que você cozinha a sua batata separado da sua carne porque o tempo de cozimento de um é diferente do outro então para acontecer de não virar uma papa, batata ou vice-versa cozinha em separado, por gentileza aqui em um prato, eu vou montar esse prato para vocês verem o resultado final então dá uma olhada galera que receita deliciosa muito boa mesmo espero que vocês tenham gostado se você gostou você já sabe deixa o seu like se inscreva e siga a gente lá no instagram